E aí, só de boa. Nilza, comece só para sobreviver, né? Essa é a Elisângela, a Rovaldo, ó o véi, ó o véi, esse é o véi. Paulão? Isso aí, cabra macho. E aí, João? E aí, Delfini correu. Olha lá, Delfini correu. Simazão? Nós, meu amigo. Isso aí, Jorrasqueiro. Eita, dia das mães aqui, ó. Comemoração, arrochada, isso aí, ó. Demazão? E aí, César? Eu gosto de fazer valente. Tamazinho e Thaís. Vão casar, vão casar. Tá demorando demais, pelo amor de Deus. Enrola a filha dos olhos, não. Quem vê se o Vidi quer dar presente, pode dar. Hã? Quem vê se o Vidi quer dar presente, pode dar. Isso. Presente é a gosto. É a gosto de Deus. Alei. Ó o Tião, vai caçando comida. Eu quero ir para mim. Eu quero ir para mim. Eu quero ir para mim, mano. É o bichinho. É, Demar. É, Demar. Essa hora já quero ir para o cavalo. Eu tuquei. Eu parei com ela para dar um cavalo. Vila. Tudo? Foi. Foi. Foi.